Item 15, processo 48.500, 5679-2012-61. Pedido de celebração de TAC formulado pela Energisa, Minas Gerais, Segredores de Energia S.A., em face do AI 134 de 2012, da S.F.E., que aplicou penalidade mútua em decorrência de fiscalização de conformidade dos indicadores de continuidade relativos ao ano de 2009. Diretor Lator, doutor Reiv Barros. Trata-se de aprovação do termo de ajuste de conduta interposto pela Energisa, Minas Gerais, distribuidora S.A., alternativamente, a penalidade de multa imposta pelo autoinflação nº 134, parra 2012, lavrado pela S.F.E., em decorrência de fiscalização da conformidade dos indicadores de continuidade relativa aos anos de 2009. A autuação decorreu do descumprimento pela concessionária, no ano de 2009, dos limites fixados para os indicadores de duração equivalente à interrupção por unidade consumidora e frequência de interrupção por unidade consumidora de 64 conjuntos de unidades consumidoras, de um total de 66. A não conformidade foi enquadrada no artigo 6º, inciso 1º, da Resolução Normativa 63, resultando em uma penalidade na multa do valor histórico de R$ 1.299.588,47. Ressalto que, originalmente, o pedido do TAC não foi acolhido pela área técnica. Na oportunidade, a S.F.E. arguiu que 51 conjuntos considerados fora dos limites de DECFEC já haviam apresentado idêntica transgressão no ano anterior, sendo motivo de penalidade aplicada em outro auto de infração, o qual já havia sido substituído pelo TAC 20-2012. Em instância recursal, a concessionária informou que a proposta do novo TAC previa investimento em mais sete conjuntos, diferentes dos que haviam sido incluídos no TAC anterior. Entretanto, o diretor relator da matéria, ao analisar o pleito da concessionária, concluiu que a proposta da recorrente não contemplava investimentos em toda a área onde se constatou a transgressão e solicitou, ainda durante o processo de instrução, que a concessionária apresentasse nova proposta contemplando investimentos nas áreas objeto da transgressão e que fossem excluídos os conjuntos que haviam sido considerados no TAC anterior, uma vez que o artigo 15º da Resolução 3.3.2008 veda a existência de mais de um TAC para a mesma área de abrangência no caso de transgressão de indicadores de continuidade. Assim, a concessionária enviou a nova proposta de plano de obras para o TAC, contemplando os ajustes que foram solicitados pelo relator. A proposta foi analisada pela SFR, que, por meio da nota técnica 0710, de 2013, opinou pela viabilidade do novo plano apresentado. Por ocasião da 48ª Reunião Pública Ordinária, realizada nos dias 17 e 19 de dezembro de 2013, esta diretoria colagiária decidiu, por unanimidade, com incêndio aprovimento ao pedido de realização do TAC solicitado pela requerente, alternativamente, a aplicação da penalidade consubstanciada no alto da infração 134-2012, lavrado pela SFR. Após deliberação da SFR, encaminhou a minuta do TAC para manifestação formal da concessionária e, por meio da nota técnica 048-2014, da SFR, a área técnica acatou as sugestões de alteração proposta pela concessionária, encaminhou o minuto do termo de ajuste de compromisso, de ajuste de conduta, TAC, para a delevação da diretoria. Em 5 de maio de 2014, o processo foi ministro e distribuído. É o relatório. Curadoria. Trata-se aqui de proposta de TAC, da Energiza. A matéria tem fundamento legal na Lei 7591, de 95, e no artigo 3º, inciso 19, da Lei 9427, Lei de Criação do Anel, e no artigo, e na Resolução 303, 333, de 2008, que trata do TAC. A procuradoria examinou a matéria sobre a espécie de legalidade e entende que a minuta de TAC está em condição de ser deliberada pela diretoria. A violação dos indicadores DECFEC pela concessionária encontra-se confirmada, a já vista que a empresa não questionou a penalidade imputada por meio de recurso contra o alto de infração 134, barra 2012. Entretanto, apresentou alternativamente o pedido de realização de termos de ajustamento de conduta como substituição à penalidade de multa dentro do prazo recursal, o que é admitido pela Resolução 33, barra 2008, apresentado. Instada a pronunciar-se a respeito da matéria quanto à administradora do TAC, a PGE, por meio do parecer 0581, de 2013, afirmou que o TAC somente deve ser firmado se a Anel julgar adequada a substituição da penalidade pela realização de investimentos. A proposta do TAC foi apresentada durante a fase recursal, foi ajustada de forma a atender a solicitação do diretor-relator e foi submetida à análise da área técnica da ANEL para verificação à aderência aos objetivos do instrumento. Assim, a SFE avaliou a proposta e procedeu aos seguintes ajustes. Primeiro, ajustes da data de cumprimento para 31 de dezembro de 2015. Segundo, atualização dos valores limites para o ano de 2015. E, finalmente, terceiro, também foi solicitada a atualização do cronograma de execução do plano de obra proposto. Destaco por oportuno que a alteração do TAC, após as alterações solicitadas pela diretoria da ANEL e homologada pela SFE, atendem ao interesse público, pois beneficiará mais consumidores com os investimentos que a concessionária irá realizar. A SFE analisou os ajustes indicados pela distribuidora e incorporou, na minuta do termo de ajustamento de conduta, encaminhado para a liberação da diretoria colagiada. Diante do exposto e do que consta os processos 48.500.005679-2012-61, voto por aprovar a minuta do TAC requerido pela Energiza Minas Gerais e Dispunidora da Energia ESA, alternativamente a multa aplicada no autoinflação nº 134-2012, lavrado pela Superintendência de Descargação de Serviços da Decidade. É o voto. Em discussão, Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por aprovar a minuta do TAC requerido pela Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia ESA, alternativamente a multa aplicada no autoinflação nº 134-2012, lavrado pela SFE. Próximo. Próximo. Obrigado.